Esse vídeo aqui ó, bem-vindos ao Educarexplorer Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje mais o Explorer A gente tá aqui no The Night Market É um... cara, como se a gente estivesse no Chinapalm Muito legal! Cada kioskzinho, na verdade, não é um lugar diferente É tudo pertence ao mesmo restaurante A gente pede pras garçonetes E eles produzem... é um pouco desestruturado Mas é muito legal Isso aqui é tipo aqueles mercados Chinatown, New York City, né? Indonésia, essas coisas assim É street food asiática, beleza? Então tem comida coreana, comida da Indonésia, comida vietnamita Japonesa, chinesa, japonesa nem tanto Mas, cara, é um rolê que vale a pena pela experiência É muito legal vir aqui no The Night Market Música 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 Os meninos pediram aqui um de coceirinha de porco com barbecue, eu acho Um dambi de tofu e vegetais E a gente pediu um patai de camarões Camarões? Música 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 Depois da aula de estímulo do hachi mesmo, meu Ai, ela tá vendo, ó Estímulo do hachi Eu tô comendo muito Música Vamos pela facilidade Música 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 Peraí que tem que estimar, meu irmão. Minhas amigas. Boa ideia. 9.170, agora a gente vai dividir por 43,61. Comi camarão. Que tais os pratos vegetarianos e veganos? Estavam muito bons. Eu gosto de comida asiática, então não sou suspeita pra falar. E o lugar é muito legal, muito bonito. Faltou um pouquinho, tipo um temperinho ou algo a mais, mas estava gostoso. Sim. Tchau de todos. Tchau de todos. Tchau de todos. Tchau de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora sim, vem pra cá, venham pra cá. Opa, perdão, 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 tá? Vamos ter reclamado então. Gente, noite de Buenos Aires, The Night Market é como se fosse a noite de Buenos Aires assim, em uma Chinatown lá no Sudeste Asiático, ou New York City também, que também tem essa proposta aí, né? É um restaurante legal pela experiência, muito interessante, alimentação maravilhosa, comida a gente achou que deixou um pouquinho a desejar, em comparação com o último asiático que foi, né? Assista o Ninho Gordo aí, que tipo, é realmente, aí sim, é um rolé asiático chique, tipo, comida alta gastronomia mesmo, mas aqui vale a experiência e vale o licorzinho de blueberry também e o veloninho, né? O veloninho lá de Otávio que ganhou o coração aqui. Exatamente. De novo, não vi se desbloquear. E faltou o que, Vini? Não sei, faltou. Ah, galerinha, lógico, o que faltou? Compartilha com a galera, aperta o dedo no like aí pra ajudar a gente e é isso aí, vemos no próximo Explorer. Beijo. É, nóis que voa. Beijo, tchau. Fui!